Música Salve galera, tô com o Clássico Valentinário, é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, acabou de sair trailer novo aqui da próxima temporada, né? Não sei se é da próxima temporada, mas é da área fixa aí que eles estão planejando trazer pro jogo já de um tempo, tá? Então tá aqui, trailer e histórias, né? Vamos já começar aqui, tem um minuto aqui o vídeo, tá? Já vou clicar aqui no play pra gente assistir junto, fazer um react, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu acho que tá bom o som do jogo Vamos ver aqui como que se trata, ó A central elétrica, né? Os detalhes aqui, alguns objetos caídos A computadora aqui, ó Olha o monstro ali, vocês viram a sombra, galera? Aqui já parece ser a área de pesca lá, ó Né? Ou algo parecido, vocês viram que tem um lago ali, ó Nossa! Olha lá, os caras estão tudo um contra o outro ali, com qualquer fita Tem mais? Deixa eu ver aqui Olha lá, olha lá, olha lá, o urso Colocou pra correr, né, menina? Da hora, da hora, da hora, da hora Galera, deixa eu deixar aqui de fundo aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso, mano Da hora, da hora, no finalzinho ali foi interessante Sabe uma coisa que eu notei, galera? É que eles estão colocando muito esse traje de level 3 Principalmente nesse trailer Agora, olha o monstro passando ali Será que é algum boss ou algo do tipo, galera? Vamos pausar aqui, vocês viram, ó A gente consegue... aqui tem uma outra área toda protegida Aqui também, né? Com um mini computador aqui E alguns zumbis no arredor Vocês notaram, galera? Que eles estão trazendo muito essa roupa O que pode... Parque Nacional Tá? Aqui aquela casinha abandonada O rio que eu falei ali de pesca Mas não, acho que não tem nada não, ó Mas o cenário mesmo tá bem bonito, tá, galera? Agora, uma coisa que eu notei aqui Será que eles vão trazer essa roupa de novo Pra gente concluir ela? Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente perdeu alguma coisa Então, os caras tá... Tá o líder ali Tá, aqui são os invasores, no caso Esse aqui são os outros mocinhos Olha lá, ó Chegou ali, tá vendo? Vamos ver aqui que tem estrada O que é que é zumbi aqui, galera? São zumbis novos, né, ó São zumbis novos A performance de alguns aqui são novas Olha aqui, galera, lá no fundo, galera Tá vendo, ó? Parece ser um zumbi diferenciado Vamos chegar um pouco mais próximo, ó Tá vendo, ó? Beleza? Olha lá, o zumbi não acertou O outro passou por cima E é isso Aqui também tem aquele negócio das facções Lembra, ó? Área de mineração com zumbis presos Isso aqui não lembra um pouco o porto, galera? Aquela área do carrinho? Acho que não, né? Tá muito escuro, ó Ó o porto Ó o barco aqui, ó Alguma coisa, ó Não, não é o porto não Mas tem alguma coisa relacionada, parece, hein, galera? E essa roupa, galera Ou eles vão trazer de novo Se eles trouxer de novo Quem gastou pra caramba pra pegar ela É... Vai ser tenso E quem não gastou vai ter a oportunidade De tá ganhando esta roupa de level 3 Ou eles só colocaram no trailer mesmo Só por colocar, né? O que vocês acham, galera? Agora vamos discutir sobre a temporada aí nos comentários, tá? Ó, deixa nos comentários aí o que você achou Beleza? O que você tem de teoria Eu expliquei aqui alguns pontos Pausei alguns pontos aí pra gente discutir Beleza? Aqui, ó Área de doce e tudo mais É um mercadinho aqui, né? Que não é na... No posto de gasolina, não É o urso O cachorro botou o urso pra correr, né, galera? Então comentem aí, beleza? Um vídeo bem curtinho aí Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe o seu like Se inscreva no canal Um grande abraço E fui!